Saber como equipar cada personagem do Genshin pode ser bem complicado, tendo que pensar na arma, no conjunto de artefatos, os status principais, sub-status então, é muita informação. Descobrir o que cada um precisa, quais os melhores e os piores status e quanto de cada um pegar, começa a deixar as coisas extremamente complicadas. Mas vamos dar umas regras gerais aqui, qual a melhor proporção de ataque pros DPSs, a melhor de HP pra quem escala com HP, valores mínimos de status, como escolher arma e artefato. Vamos explicar as linhas gerais pra você buildar um personagem, o que muda pra quem não é DPS, o que muda pra quem não escala com ataque e tudo pra vocês aprenderem a buildar. Bem-vindos ao Gacha Hell, eu sou o Sage e eu vou explicar tudo aqui pra vocês. Se você tem alguma dúvida sobre artefatos, recarga ou crítico, dá uma olhada na playlist de básicos, ela tá na descrição e explica bem detalhadinho esses assuntos. Aqui vamos direto pras builds. Você começa tendo que identificar a função do personagem ou pelo menos o que você quer focar nele. As classificações mais comuns são DPS de campo, os personagens que você quer que fiquem em campo e normalmente vai querer buildar com crítico. Sub-DPS ou DPS fora de campo, que são os personagens que você também quer aumentar muito dano, mas costumam ter um valor mínimo de recarga. Eles chegam, usam o burst ou a skill e vão embora. E suportes, aqui eu tô aglomerando tudo, buffer, shielder, healer, esses personagens que normalmente querem um único status ao máximo possível. Dá pra aumentar muito mais as divisões de função, dá pra fazer um vídeo inteiro debatendo isso, mas pra explicar, só essas três já vão servir pra vocês entenderem as builds. Falando dos DPS, eles são os que tão lá pra causar dano, dano esse que pode causar crítico, esse sendo o status mais importante pra aumentar o dano final. Mas o crítico não é o único status importante que temos pros DPSs. Pra maior parte dos personagens, a base do dano é o ataque, então você quer aumentar bastante ele. Mas quanto? Eu já falei em outro vídeo que a proporção ideal de crítico é de 1 de taxa pra 2 de dano. E seguindo os mesmos posts de equivalência de valores, o ideal do ataque é ser 1,5 da taxa. Então seria, por exemplo, 40% de taxa, 60% de ataque e 80% de dano. Mas esse 1,5 e esse 60% não faz o menor sentido, então vamos tentar ser um pouco mais sensatos. Quando a gente fala de ataque, ele vem de 3 lugares. O seu personagem, o ataque base dele costuma ser entre 100 e 350, no geral até que é baixo. A arma, a sua fonte principal de ataque, ele vai vir praticamente inteiro daqui, tendo armas que dão até mais de 700 de ataque. E os artefatos que vão adicionar o seu ataque e mais importante, vão multiplicar a sua base. Muitas pessoas surtaram quando viram que a arma da Yelan dava 88% de dano crítico no substatus, o que é um valor muito absurdo. E também muita gente achou a arma da Shenhe muito ruim por só dar 16% de ataque no estado secundário. E potencial das armas e sinergia com os personagens de lado, as armas são balanceadas. Porque o arco da Yelan tem apenas 542 de ataque. Um valor alto em relação aos arcos 4 estrelas, mas disparado mais baixo entre os 5 estrelas. Na verdade tem até arco 4 estrelas que é mais forte do que ele em ataque. Enquanto isso, a lança da Shenhe alcança absurdos 741 de ataque, um valor idiota de alto e a arma com o maior ataque do jogo. O que esse valor de ataque acaba fazendo é, com o aumento da base, que vai ser multiplicado por artefatos e tudo mais, o seu ataque sobe muito, muito, muito em comparação. Você ter uma arma que dá 500 de ataque pra você, ou uma que dá 700, faz muita diferença no seu ataque final. Vários personagens do jogo, por usarem armas 4 estrelas focadas em recarga ou priorizando algum substatus, nem sonham em conseguir chegar no 2k de ataque. Enquanto outros personagens, chegam nesse valor e já vão chegando até nos 3k com facilidade. Então, não dá pra eu dizer exatamente quanto de ataque vocês precisam ter pra cada personagem. Porque depende muito de personagem pra personagem. Se eu falar pra vocês buscarem pegar 2k de ataque em um Chico, sendo que ele tem mínimos de recarga muito altos, vocês vão acabar perdendo outros status importantes e mais úteis pra acabar tentando alcançar um ataque maior que não vai fazer tanta diferença. No geral, olha o seu ataque base. Vocês querem que pelo menos que o valor verde, sabe aquele valor que fica do ladinho com o mais, seja igual a ele. Se for igual ou até 50% maior, já tá em um valor bem aceitável. É lógico que em personagens como a Jin, que escala bem com o ataque, o ideal é que a proporção seja um pouco maior. Mas quando a gente fala de personagens que escalam com outros atributos, a proporção acaba sendo bem diferente. HP pra uma personagem como a Yelan é muito mais importante do que ataque pra um personagem de ataque. A proporção ideal se mantém mais ou menos a mesma, você quer que o valor verdinho seja de no mínimo 1, com o ideal sendo 1,5 vezes a base de HP, mas esse HP pode ser bem mais difícil de pegar. Tanto pelas armas dela não darem HP base, quanto por, diferente de ataque, não temos nada que buffa o HP do resto do seu time ainda no jogo. Buffs de personagens do resto do seu time é muito relevante na hora de você decidir a sua build. E eu não digo isso só pra personagens de gelo, que você vai precisar de um personagem de Hydro junto com ele pra conseguir congelar os inimigos e tirar proveito do set do herói invernal, que dá mais 40% de taxa de crítico. Mas até em exemplos mais simples, como precisar de menos ataque porque você vai usar um Bennett pra buffar o ataque do time, ou menos recarga porque você vai levar uma Raiden pra buffar energia. Também temos até a situação do Hayato, que se você for usar a Yundin junto com ele, que também dá bônus de ataque pro time, um set de Coração das Profundezas vai aumentar muito o seu dano, porque vai aumentar o dano bônus. Enquanto um set de Eco Gladiador que dá ataque no conjunto de duas partes vai acabar buffando o ataque, o que provavelmente vai te deixar com muito ataque e pouco multiplicador se você usar uma Yundin no time. Sabendo que você vai ter algum personagem no time que vai te dar buff, você pode focar em pegar outro status na hora de buildar o seu personagem. Outro exemplo, vai usar algum DPS de Electro e você tem uma Sara C6? Ela dá tanto ataque quanto dano crítico, então priorizar taxa crítica vai ser mais interessante pro personagem que for buffado. Isso sem contar toda a situação com recarga de energia, que alguns personagens por conta própria precisam de até 200% de recarga, mas se você levar outro personagem do mesmo elemento, levar alguém que serve de bateria, esse valor pode diminuir muito e você pode focar em outros status, mas eu falo melhor disso no vídeo de recarga, o link tá na descrição. Voltando pra como buildar os personagens individualmente, a primeira dica é manter o status principal em 1.5 do valor base. Isso pra DPSs. Se você for algum buffer, você pode deixar só em um e focar em critical nos outros status. A mesma lógica se aplica aos sub DPSs, só tomando cuidado porque esses tem valor mínimo de recarga, que você precisa alcançar, e até esse valor vai depender bastante do seu time. Já pros personagens que só precisam acumular 1 status, é autoexplicativo. Você só precisa de 1 status. Os outros status acabam sendo só um bônus, seja conforto pra você conseguir usar o burst mais vezes, pra você ter bônus nas reações alimentais com proficiência, ou talvez mais sobrevivência com HP ou defesa. Se o personagem é algum suporte que você precisa buildar apenas com status, aí só foca em um status que tá tranquilo. Sobre as armas, também é bem direto à primeira vista. Uma vez que você identificou o status que o personagem precisa, vai nele. Por exemplo, uma arma pra sucrose, que só quer proficiência elemental, vê a que mais tem esse status e vai fundo. Pra um Bennett, o mais importante é o ataque base. Então você pode se guiar unicamente por isso, quanto mais ataque, melhor. Fora isso, recarga também é muito bom, então uma arma com recarga no status secundário é ótimo. O básico pra você escolher uma arma é ver o status secundário. Só quando você tem mais de uma opção boa de arma que a situação realmente fica complicada, porque você vai ter que ler, sim, eu sei, ler é difícil. Mas todas as armas do jogo têm uma habilidade passiva. Essas passivas costumam ser condicionais. Você faz alguma coisa e vai ter um buff. Essa coisa normalmente sendo acertar golpes, usar skill, usar burst, às vezes entrar ou sair do campo. Claro que tem armas que só vão diretamente buffar algo também, como aumentar o dano da skill ou da chance de crítico. E nisso é importante você saber o que você quer que o personagem faça. Se ele vai entrar e usar a habilidade e sair, uma arma que aumenta o dano dessa habilidade é uma boa. Se o personagem é um suporte, uma arma que traga ainda mais buffs pro resto do seu time é ótima. Se ele é um DPS de campo, talvez algo que destaque a cada golpe que ele acerta, às vezes é uma arma que só tem efeito quando o personagem estiver com escudo, então você não vai usar ela como personagem quando você não tem ninguém no time que dá escudo, são muitas situações e vocês vão ter que ver a melhor opção dentro das opções boas pelo status secundário. Vê o status secundário e depois lê a habilidade, vê qual que se encaixa melhor. A mesma lógica se aplica aos artefatos. Se você usa um catalisador ou um arco de ataque carregado, o set do andarilho é ótimo, já que vai aumentar esse dano carregado. Se o seu objetivo é bater no inimigo que ele tá sempre congelado, herói invernal é obrigatório, já que dá mais chance de crítico contra inimigos congelados. O personagem é um suporte que o golpe elemental fica ativando várias e várias vezes, Miralith porque cada ativação você dá ataque pro resto do seu time. Suporte que só chegue e usa o burst, ritual antigo porque você usa o burst e bufa o ataque do seu time todo. O conjunto de artefatos vai depender muito da função que você quer que o seu personagem tenha. Uma rosária, por exemplo, pode ser suporte pra dano físico com constelação, pode ser uma DPS de gelo normal, ou pode usar até o lava walker pra ser uma DPS de reação, apenas batendo inimigos que estão sendo afetados por Pyro. Personagens DPS acabam tendo mais variedade de conjuntos à disposição, já que a imensa maioria dos artefatos tem foco em aumentar o seu dano. Então você pode fazer isso de várias maneiras diferentes. Válido dizer que vários dos personagens têm um conjunto de artefatos próprio. A chama pálida pra Eula, o Miralith pro Zongli, a concha pra Kokomi, a bruxa carmesim pro Diluc, recentemente o Além Vida pro Xiao, então é bem importante ver qual o melhor conjunto pro seu personagem. Porque se ele tem um conjunto feito especialmente pra ele, que o efeito de quatro partes ativa quando o personagem realiza a sua função, não tem muita conversa. Esse é o set pra ele. Mas não são todos os personagens do jogo que tem sets próprios, e os artefatos também têm efeitos de conjuntos pra só duas partes equipadas. Então se você não tem quatro partes boas de um conjunto, ou se não tem nenhum set que você realmente precisa das quatro partes, usar duas partes de cada set é uma boa opção. Como era, por exemplo, com o Xiao, e é hoje em dia com a Yai. Você sabendo os status mais importantes, o dano elemental correto e o ataque, por exemplo, você pode ir em qualquer set que dê esses status no conjunto de duas partes. O personagem não deve funcionar tão bem quanto um que tem um conjunto assinatura pra ele, mas vai te dar mais liberdade na hora de buildar. E uma coisa extremamente importante pra personagens que não precisam obrigatoriamente de um conjunto de quatro peças de artefato, é que bons artefatos valem mais do que o conjunto de duas partes. É bem melhor você botar dois artefatos com 20 a 30 de valor de crítico e não pegar 7 de bônus, do que você botar dois artefatos só com 10 de valor de crítico pra você ativar o 7. Isso é um erro extremamente comum, e até muita gente que acha que sabe muito sobre o jogo comete, de você botar um monte de artefato ruim só pra ativar o efeito do 7, sendo que seria bem melhor você ter artefatos bons e não ativar esse efeito. Um artefato sozinho pode ter mais do que 25% de ataque, sendo possível até você pegar 35% de ataque em uma peça de artefato, o que é bem mais do que os 18% que o conjunto de duas partes do gladiador dá. Então fica a dica aqui que se o personagem não precisa do conjunto de duas partes, e vários deles precisam, mas às vezes você só não tem quatro partes decentes, só que se ele não precisa, prioriza bons artefatos em vez de artefatos do conjunto certo. Se você precisa ativar, ah não, queria que minha aeula tivesse 25% de dano físico, mas os artefatos aqui do gladiador são bem melhores, vai de gladiador. O ideal é você ter bons artefatos do conjunto certo, aí é maravilhoso a forma perfeita de buildar o personagem, bonito demais. Mas muitas vezes você não vai ter esses artefatos perfeitos do conjunto certo. Às vezes aquele artefato broken que vai te deixar sem o efeito do set vai ser sim melhor para o personagem. Resumindo tudo para vocês, identifique a função do personagem, o que você quer que ele faça, como que você vai jogar com ele. A maioria dos personagens tem uma build principal, mas você pode sim seguir variações. Pode fazer a ficha ou a cutting tanto de electro quanto de físico. Personagens de gelo podem ser de permafrost ou de reverse melt. Você pode pegar os personagens de anemo e usar a proficiência para melhorar as reações, ou crítico para melhorar o dano dos golpes. O Zhongli pode ser um sub-DPS semi-suporte, ou um full-shielder só com HP. De qualquer forma, o primeiro passo é escolher o que você quer fazer com o personagem. Depois disso, identifique os status que ele precisa. É ataque, é HP, é recarga. Você vai atrás de um conjunto de artefatos e de uma arma que se encaixe com o que o personagem faz, ou com o status que ele precisa. Você quer mais dano para os personagens de DPSs, e mais suporte para os personagens de suportes. Recarga de energia é um problema para os sub-DPSs, porque às vezes você vai precisar alcançar o valor mínimo para o personagem começar a funcionar bem. Para isso, eu recomendo muito vocês verem o vídeo de energia, ele está na descrição, e também considerar o time que você leva junto. Times de mesmo elemento precisam de menos recarga do que times variados, por exemplo. E levando times em consideração, você pode até mudar a forma que distribui os seus status, vai usar alguém que dá ataque para o seu time, pode focar em outras coisas no conjunto, então. Lembrando que o ideal é o status principal ser pelo menos uma vez e meia o status base. Se for ataque, dá para ser até menos, já que tem muitos personagens que buffam, mas com outros status, como HP e defesa, quanto mais melhor. E o dano crítico, o dobro da taxa crítica, com prioridade para você ter pelo menos uns 40, 50 de taxa primeiro para você ter mais alguma chance de critar, né? Porque não adianta você ter muito dano se você não consegue acertar. Eu espero que essas linhas gerais ajudem vocês a entenderem como buildar os personagens, e com esse vídeo e os outros vídeos da playlist, vocês consigam tomar algumas decisões por conta própria na hora de upar e começar a buildar alguém. Qualquer coisa, todos os personagens sempre vão ter uma análise aqui no dia que eles lançarem, e quem sabe alguns personagens mais antigos não passem a ter análises nos seus reruns também. Ainda tem muita coisa para eu colocar nessa playlist de básicos, se você tem alguma dúvida, dá uma olhada na playlist, e pode deixar um comentário em qualquer vídeo com a sua dúvida, que eu sempre leio todos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado, e valeu por ter assistido até aqui. Lembre de deixar um like no vídeo, e um muito obrigado para todos que apoiam o canal. Em especial para Azushi, Pugert, Daniel, Biayatinha, Enoshanan, Vlad Hero, Lin, Avancag, Marcus, Engelshusband, Lucky, May Awakening, Deck, Pastel de Pamonha, John K.D., e esse foi o Gashahel, e como sempre, bons rolls e bom farm. Ainda tem muito vídeo para fazer até Sumeru lançar.